Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site de FxTotal. Meu nome é Daniel Caspar e hoje nós vamos aprender a criar uma cena 3D de uma mesa de bilhar, incluindo ali a base ou o tecido da mesa. Também vamos fazer as bolas, todas elas, todas as bolas do jogo. E vamos aprender também a criar o taco, aquele taco de madeira, para a gente poder fazer uma composição de uma cena. Eu mais ou menos já separei aqui também algumas imagens de referências, daquelas que nós vamos utilizar para poder criar os nossos objetos, com os detalhes que estão nessas imagens de referência. E eu também quero passar várias dicas para vocês de como fazer esses modelos de forma mais eficiente. Então fica aqui com a gente, se você quiser aprender um pouquinho mais hoje sobre mapeamento, texturização, modelagem 3D e renderização. E já aproveito para te fazer aquele pedido importante, para você fazer parte aqui da nossa comunidade, do nosso canal. Então já aproveita para se inscrever logo aqui abaixo, se você ainda não é inscrito. Ative as notificações para receber as nossas atualizações. E também deixe aquela força através do seu like. Também é importante que você comente aqui abaixo o que você achou dessa videoaula. E deixe também seu pedido, sua opinião, sua sugestão, para as próximas videoaulas que nós vamos abordar aqui no nosso canal. Muito bem, então começando aqui, o que eu faço toda vez que eu vou criar um modelo 3D? A primeira coisa é o levantamento das referências. Você que já nos acompanha há mais tempo sabe o quanto é importante você saber o objetivo do seu projeto. E o nosso objetivo aqui eu já vou deixar bem claro para vocês. Eu fiz aqui uma pesquisa genérica, com bolas de bilhar, mesa de sinuca e assim por diante. E eu obtive essas imagens aqui. Inclusive a pesquisa está aqui nessa aba. A pesquisa foi feita aqui com sinuca. Inclusive não é com C, é com S. Agora sim. Então temos aqui várias imagens. E a partir dessas imagens, nós vamos escolher ali 2, 3 ou 4 imagens no máximo, para que possamos pegar informações dessas imagens. Eu quero fazer uma cena mais ou menos como essa primeira aqui que vocês viram. Então nós temos aqui ao lado um taco de bilhar, temos o giz, temos as bolas, todas elas organizadas. E também esse tecido, essa base logo embaixo aqui das bolas. Também temos aqui algumas características da iluminação. Então nós temos o desfoque de profundidade, nós temos essa luz refletindo sobre a superfície da bola. E são vários detalhes que nós vamos ver durante essas aulas. Então eu vou voltar aqui uma aba. Essa imagem aqui também ela tem uma definição maior. Então eu vou utilizar ela para poder reunir as nossas referências. E nessa primeira etapa nós vamos trabalhar com o Photoshop. Nós vamos criar as texturas que serão projetadas. Vejam bem esse nome, tá? Projetadas sobre as nossas bolas de bilhar. Bom, por que eu estou fazendo isso? No 3D eu costumo falar para vocês, para você que já acompanha há mais tempo e já deve ter ouvido isso. Que o 3D ele é muito parecido com o jogo ou uma receita, por exemplo, uma receita de bolo. Toda vez que você vai fazer uma receita, você reúne os ingredientes. Então você tem ali a farinha, tem o açúcar, tem os ovos, o leite e assim por diante. Então você tem que ter os ingredientes. E no nosso caso, o ingrediente são as texturas. Então nós vamos reunir primeiro as texturas. Uma vez que eu reunir as texturas, eu vou entrar no jogo do 3D, que é muito relacionado a um jogo de xadrez. Você tem que sempre pensar à frente. Olha, para que eu possa fazer essas bolas de bilhar, eu vou utilizar, por exemplo, uma esfera. Ou não, a topologia da esfera não é boa para uma bola de bilhar. Então eu posso utilizar um box e assim por diante. Todas essas informações, na verdade, é como se você pensasse o que você vai fazer lá na frente. Eu já sei o que eu vou fazer com as texturas, como que eu vou projetar essas texturas sobre a superfície das bolas. Então eu vou começar nessa videoaula agora, fazendo as texturas no Photoshop. Então eu vou passar aqui algumas dicas para vocês. Antes de começarmos essa aula também, eu quero lembrar que está rolando uma enquete aqui na nossa comunidade do YouTube. Inclusive ela está aberta aqui. E nessa enquete eu deixei aqui para vocês uma pesquisa. Qual assunto você gostaria que abordássemos com maior frequência? Já que o nosso canal, como você deve saber, é um canal de generalismo 3D. Nós fazemos de tudo um pouco. Fazemos design de produtos, maquete, animação, personagens e assim por diante. Então eu deixei aqui uma pesquisa bem básica, bem rápida. Ela vai terminar essa semana. Então aproveita para ir lá e já deixar o seu voto. O que você acha que a gente pode abordar com maior frequência? Eu coloquei aqui design de produtos, personagem 3D, maquete eletrônica, animação, efeitos. E você pode deixar também nos comentários, caso você queira que nós possamos abordar outras coisas. Então coloque aí nos comentários o que você gostaria de receber com maior frequência aqui do nosso canal. Então vou abrir o Photoshop aqui primeiro. O Photoshop vazio, versão CS6. Temos aqui os nossos layers na barra lateral. Vou deixar ele aqui organizadinho. E temos a barra de ferramenta aqui do nosso lado esquerdo. Somente isso. Não precisa de mais nada aqui que possa nos tirar a atenção. Então pensando lá nas bolas de bilhar, vamos voltar aqui no navegador. Eu vou printar essa tela aqui. Damos um print. Vamos lá no Photoshop. Ctrl N para poder criar aqui um novo documento. Damos um Enter porque esse documento já é o tamanho do print. Então printamos aqui a imagem. E agora vamos aplicar aqui a imagem através do print. Temos aqui a imagem printada perfeitamente. A única parte que me interessa nesse momento seria a imagem. Então já vou selecionar aqui toda essa imagem e vou criar uma máscara aqui para a gente. Somente para a gente poder focar aqui nessa imagem das bolas de bilhar. Tá bom? Depois de feito isso, eu vou começar a organizar ou a criar informações. Então eu vou começar aqui criando um novo layer. Vou pegar o Brush. A ferramenta aqui, o Brush para a gente. Com o botão Alt eu vou capturar essas cores. Pressionei o botão Alt. Ele vai fazer aqui a ferramenta conta gotas. Capturei essa primeira coloração que é um vinho. E vou colocar ela aqui do lado. Então criei aqui a primeira coloração. Perfeito. Próxima cor, laranja. Capturei o laranja principal aqui. Coloquei do lado. Próxima cor, esse roxo aqui. Tá um azul bem fechado. Então colocamos aqui, esse azul marinho na verdade, né? Próxima cor, amarelo. Então vamos colocar aqui esse amarelo aqui clarinho. Próxima cor, vermelho. Colocamos o vermelho aqui clarinho. Próxima cor, azul. Deixamos o azul aqui. Aqui as cores eu acho que já estão. Falta o verde, né? Importante aqui. Pegamos a cor verde dessa bola de número 6 aqui. E temos aqui um total de 7 cores. Inicialmente as 7 cores aqui foram recolhidas. Eu acho que tá faltando nenhuma não. Somente a preta aqui. No caso é a bola 8, né? Bola principal. Vou deixar aqui uma cor bem escura. E assim nós capturamos a primeira paleta de cores. Eu vou capturar também a cor da mesa aqui, ó. Só pra gente poder comparar daqui a pouquinho. Então isso aqui eu vou dizer que é a cor da mesa, tá bom? Bem, acabamos de criar a base das cores das bolas de bilhar. Agora eu tenho que criar uma por uma. Então eu vou pegar essa mesma informação aqui. Vou capturar essas cores e também essas bolas aqui. Vou deixar aqui no canto. Selecionamos aqui o nosso documento. Vou fazer aqui um merge nesses dois layers aqui. O ctrl-e, tá? O merge, ele vai juntar. Ctrl-c. E agora eu vou criar um novo documento com boa resolução. Pra gente poder utilizar lá no 3D. Então ctrl-n, novamente, pra poder criar um novo documento. E agora eu vou colocar aqui como texturas. Texturas bolas de bilhar. Tá bom? Criamos aqui a textura. Esse tamanho da textura eu vou deixar com 4.096 por 4.096. Clicamos em OK. E agora colamos essa imagem aqui nesse novo documento. O documento anterior, ele pode ser descartado nesse momento. Vamos voltar aqui então nas texturas bolas de bilhar. Aqui com essas texturas eu vou deixar aqui no cantinho. Mais ou menos aqui. E agora eu tenho que pensar no seguinte. Existe uma forma de eu colocar todas as texturas. Da bola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até a bola 15. Que são 15 bolas. Isso mesmo. 5, 4, 3, 2, 1. 15 bolas. Então tem uma forma de eu colocar as 15 bolas em um único documento. Uma única textura. Pra poder até mesmo organizar. Ficar mais fácil de organizar essas texturas. Aqui eu tento imaginar na verdade uma matriz. Se você olhar o documento ele é quadrado. Uma textura quadrada, proporcional. Que nós já sabemos disso também. E pensando numa matriz. Eu tenho que pensar na quantidade de bolas. Eu tenho 15 bolas. Eu poderia criar uma matriz, por exemplo. Com 4 colunas e 4 linhas. 4 colunas e 4 linhas dá 16. Só que essa matriz vai ficar faltando um preenchimento. E esse preenchimento seria a bola branca. A 16ª bola. Só pra vocês entenderem. Vamos lá. Ctrl R. Pra criar aqui as réguas do nosso documento. E agora eu vou vir aqui no cantinho. E vou arrastar a primeira régua para o meio do documento. Dá uma olhada que a régua ela dá um snap. Ela trava certinho aqui no meio do documento. Depois eu vou criar outra régua. Porém na horizontal. Então eu criei aqui a segunda régua. Muito cuidado aqui pra régua travar no lugar certinho. Pra não ter influência aqui de outros objetos. Então aqui no caso eu vou arrastar ela pra baixo. Até ela travar certinho. Travou aqui. Eu vou tirar a prova agora. Eu vou pegar aqui um retângulo. Vamos criar aqui um retângulo. Vou preencher toda essa área aqui. Perfeito. Vamos pegar esse retângulo aqui. Eu vou pegar uma cor qualquer. Pode ser um verde. E observe que todos os quatro lados estão exatos. Tá bom? Depois de feito isso eu vou criar mais uma divisão aqui. Então vamos criar aqui uma divisão no meio. Outra divisão aqui no meio. E outra divisão aqui no meio. Não sei se vocês perceberam. Mas nós acabamos de criar mais ou menos aqui o que seria uma matriz. Vamos só organizar aqui pra ficar bem alinhadinho. Vou pegar esse retângulo aqui primeiro. No meio certinho dele. E aqui também no meio certinho. Perfeito. Então criamos aqui mais ou menos uma matriz. Ficou faltando aqui embaixo. Falta aqui colocar uma linha logo aqui abaixo. Agora sim. E eu tenho aqui como eu falei pra vocês a matriz. Agora eu vou começar criando o primeiro preenchimento da bola. Eu poderia criar um preenchimento redondo. Circular ou no tipo de elipse. Só que esse preenchimento aqui eu prefiro utilizar no documento por completo. Então eu vou preencher aqui com um retângulo mesmo. Vamos criar aqui um retângulo nessa área aqui mais ou menos. Criei o retângulo. Vou fazer o preenchimento dele com uma dessas cores aqui. Então começamos aqui capturando a cor. Vou pegar aqui através da nossa ferramenta conta gotas. Capturei a cor. No caso uma cor vinho. E agora vamos aplicar essa cor aqui que foi capturada. Vejam que a cor já apareceu aqui pra gente. Dentro desse quadrado aqui entre aspas. Eu vou criar agora sim um círculo. Então vamos pegar aqui um círculo ou uma elipse. Vou criar aqui uma elipse sem pressionar nenhum botão aqui. Ou no caso shift só pra ficar proporcional. Clicamos duas vezes aqui no nosso layer. E deixamos em branco. A borda também eu vou retirar. Vou deixar aqui como zero. Nenhuma borda. E vamos posicionar aqui no meio dessa imagem. Veja que o posicionamento aqui já começa a mostrar alguns detalhes aqui pra gente. No caso aqui nós estamos criando por exemplo a bola 7. Então vamos voltar aqui na bola. Por uma questão de organização eu vou criar na sequência. Eu acho que vai ser mais fácil. Vamos pegar aqui a bola 1. Que é uma bola amarelo. Vamos pegar aqui a cor amarelo. Capturar aqui a mesma coloração. Clicando aqui no nosso layer. Vou tirar o contorno dele. Eu acho que o contorno ainda não saiu. Vou deixar como zero. E temos aqui o primeiro preenchimento. A bola 1. Ela tem o número 1. Então vamos colocar aqui obviamente. Coloquei aqui o texto de número 1. Ctrl T. Pra poder transformar esse texto aqui. Ctrl T novamente. Transformamos aqui o número 1. Vou utilizar essa fonte aqui. Claridon. Claridon acho que é isso mesmo. Vou utilizar essa fonte. Você pode escolher a fonte que você quiser. Mas eu vou deixar nesse formato aqui. Vamos fechar o editor de texto. E deixamos aqui o número 1 bem no centro aqui. Desse círculo. Então fizemos isso aqui. Eu vou até reduzir um pouquinho essa elipse. Vou deixar um pouquinho menor. E observe que nós temos aqui uma boa resolução. Se eu aproximar aqui. Ele só começa a pixelizar quando eu fico muito próximo. Então aqui está uma boa resolução. A partir de agora eu vou criar esse grupo aqui. Através do atalho Ctrl G. Ele vai criar esse primeiro grupo. Que vai ser o grupo 01. E agora eu vou pressionar o botão Alt. E vou arrastar esse grupo. Com o botão Alt pressionado. Vou criar aqui esse segundo grupo. Vou colocar aqui o número 2. Vou pegar a cor aqui do número 2. Então procuramos aqui. A bola é azul. Então eu pego aqui a coloração azul. Clicando duas vezes no layer. E capturamos aqui a cor. Que nós temos como azul. Clicamos em OK. E vejo que a bola 2 foi criada. Ou a textura da bola 2. A partir de agora eu vou acelerar o vídeo. Mas vou fazer o mesmo procedimento aqui. Para criar todas as bolas. Então vou deixar aqui acelerado. Mas você pode acompanhar aí como foi o processo. Perfeito. Concluímos aqui a coloração de todas as bolas. E agora nós vamos observar o seguinte. Nós temos aqui algumas repetições de cores. E lá dentro da nossa imagem de referência. Eu percebo que essas repetições. Elas são feitas através de uma única faixa. Com fundo branco. Então eu vou fazer aqui o mesmo procedimento. Vou pegar essas faixas das cores repetidas. Por exemplo eu tenho aqui a cor amarelo no número 9. Então eu selecionei aqui o nosso grupo número 9. Pego o layer amarelo. Ctrl T de transformação. E agora eu transformo aqui a altura. Pressionando o botão Alt. Para deixar aqui somente uma faixa. No nosso caso do número 9. No 10 o mesmo procedimento. Então eu pego aqui o layer do número 10. O layer do número 11. O layer do número 12 também. Vamos dar um Ctrl T. E vamos reduzir aqui para uma faixa. Ele vai transformar aqui nessa faixa branca. Essa faixa aqui vocês podem trabalhar o tamanho do jeito que vocês quiserem. Mas eu vou deixar mais ou menos nesse tamanho aqui. No 13, 14, 15 é o mesmo procedimento. Então eu peguei aqui o 13, 14, 15. Transformamos as faixas. Deixamos elas aqui no mesmo tamanho. Que não precisa ser exatamente aqui nessa quina aqui. Ela pode passar um pouquinho. E aqui na nossa última imagem eu vou deixar em branco. Para que nós possamos colocar a bola branca. Ou a bola principal. Então vamos só fechar aqui os grupos das nossas imagens. E temos aqui a textura pronta. A partir de agora. O que falta para a gente é fazer a textura da mesa. Inclusive eu vou voltar aqui um pouquinho. Aqui no nosso grupo número 7. Vou reduzir aqui a altura. Vou deixar na altura da régua. Seria aqui a altura da linha. Então vou pegar aqui a bola 8 também. Vou ajustar aqui para que fique certinho. Dentro da régua. Dentro do preenchimento aqui. Então fiz aqui em todos os números. Perfeito. Agora. Como nós já falamos. Vamos voltar aqui na nossa imagem de referência. E eu preciso agora de criar o tecido. Esse tecido aqui. Com esse efeito de repetição de algumas linhas na vertical. Então temos aqui o tecido com esse efeito. Aqui vai uma dica muito importante para você que quer fazer qualquer tipo de padrão. Já que esse tecido aqui ele é uma repetição. Se você observar bem ele na verdade é uma repetição infinita. E dentro do Photoshop nós chamamos isso de Pattern. Ou repetição padrão. Então vamos voltar aqui na nossa textura. Eu vou começar aqui criando um novo layer vazio. Esse novo layer vazio eu posso adicionar qualquer cor nele. Pode ser uma cor verde, vermelho, amarelo, branco. Nesse momento não importa. Vou clicar duas vezes aqui fora do layer 2. E vou adicionar um layer stylo do tipo Pattern. Pattern Overlay. Nesse pattern aqui nós temos vários efeitos diferentes. Eu tenho aqui chamado Fabric. Que seria tecidos. O que eu fiz aqui na verdade foi baixar esse pattern. Vamos vir aqui nos sites que tem esse tipo de conteúdo. Inclusive ele é gratuito. Então vamos vir aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui com o termo. Photoshop Pattern Fabric. Aqui até coloquei um R a mais. Mas tudo bem. Temos aqui um local onde tem vários patterns disponíveis. Vários padrões disponíveis. Então vocês vão ver aqui que tem uma sequência aqui. E é muito interessante que você baixe aí o modelo que você utiliza. Mas com certo cuidado que eu falei lá na última aula. Sobre aquele cuidado do exagero. Que são cinco dicas para você melhorar o seu desempenho na computação gráfica. Para você crescer. Tá bom? Então aqui nos padrões vocês vão perceber que os tecidos eles são repetições. São repetições infinitas. No nosso caso eu vou fazer aqui no Photoshop essa mesma repetição. Eu baixei aqui. Eu vou deixar disponível lá no nosso site se você quiser baixar. Ou pode acessar vários sites aí que tem esses efeitos de repetição. Para poder instalar esse padrão. Você simplesmente vai baixar o arquivo. Que é um arquivo de Photoshop. Vai acessar a sua pasta de instalação do Photoshop. Eu já tenho aqui o caminho já definido. Arquivos e programas Adobe Photoshop. E eu vou colocar aqui dentro da pasta do Photoshop. Então acessei a pasta. Vamos lá dentro da pasta Presets. E aqui temos os padrões. Vamos lá na letra P. Padrões. E aqui eu coloquei o Fabric. Só para vocês verem aqui como um patch. Que seria um pattern. Então muito bem. Instalei. Vou reiniciar o meu Photoshop. Isso é importante. Senão não vai aparecer. E agora sim. Voltamos lá no Photoshop. Vou clicar duas vezes novamente no Layer. Para adicionar aqui um novo Layer Stylo. E aqui eu vou adicionar um Pattern Overlay. Nesse pattern vamos colocar aqui o tipo dele. Então vamos colocar aqui como Fabric. No caso já. Selecionei aqui Fabric. E agora vamos escolher o tipo de tecido. Só para vocês entenderem melhor. Vou mudar aqui para um outro tipo. Vamos pegar aqui um Rocha por exemplo. Clicamos aqui em OK. E vejam que ele vai aparecer aqui alguns patterns. Algumas repetições. Se eu aumentar o tamanho dessa rocha aqui. No nosso caso. Vou deixar aqui o escalonamento maior. Vejam que ela preenche perfeitamente. Sem dar aquela emenda. Que nós já conhecemos bem. Então vamos voltar lá nos tecidos mais uma vez. Clicamos em OK. Escolhemos o tipo de tecido que nós queremos utilizar. Lá na nossa mesa de bilhar. Vamos deixar aqui esse tecido por exemplo. Vou reduzir o escalonamento dele um pouco. Acho que esse tamanho aqui está bom. Observe que quando nós reduzimos muito o tamanho. Ele acaba gerando uma repetição. Isso aqui na verdade é uma repetição de uma baixa qualidade. Existem sites que vão disponibilizar com melhor qualidade. Mas no caso aqui eu vou deixar como está. Só para a gente poder perceber. Como que vai ser a criação do nosso pattern. Então vamos deixar aqui como está. Agora no layer acima chamado de Color Overlay. Eu vou substituir essa cor atual. Que é essa cor cinza. Então habilitamos aqui o Color Overlay. Deixamos o Blend Mode como Multiply. Por exemplo. E eu vou trocar aqui a cor para um tom de verde. Pego aqui um tom qualquer. Perfeito. Vamos arrastar a nossa imagem de referência para cima. Só para a gente poder comparar aqui o tom de verde. Veja que o tom está logo aqui abaixo. E agora eu volto lá no nosso efeito Color Overlay. E vamos adicionar aqui esse efeito. Então vamos vir aqui em Color. E vamos ajustar aqui o verde. Para que ele fique em um tom bem próximo ali. Desse tom que nós temos. Então aqui no caso. Eu acho que esse tom aqui já está legal. Lembrando que nós estamos aqui com um zoom grande. Então vai dar um efeito um pouco estranho aqui inicialmente. Tá bom? Muito bem. Fizemos aqui as nossas linhas. Vamos tirar aqui a nossa referência. Não precisamos dela por enquanto. Então posso remover. E tenho aqui a textura do tecido. Vou converter essa textura como Smart Objects. Para poder fixar ela aqui para a gente. E temos as texturas das bolas de bilhar. Muito bem. Concluímos essa videoaula. Aqui já está a nossa receita. Os nossos ingredientes já estão à mesa. A partir de agora o que nós vamos fazer é aplicar esses ingredientes aos nossos objetos 3D. Que será criado na próxima videoaula. Então eu vou aguardar você para que nós possamos aprender juntos. Lembrando que é importante que você se inscreva no nosso canal. Então já aproveita para clicar aqui no botão inscrever-se. Ativar as notificações. Para que assim que nós liberarmos essa aula. Você já vai receber na sua conta. E também deixar aquele likezinho. Mostrando que você gosta das nossas videoaulas. E que você quer assistir mais videoaulas completas como esta. No mais, eu deixo um grande abraço a todos. E bons estudos.